Fala pessoal, beleza? Três de mostras aqui Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar por que toda a tanta de jiu-jitsu que tá iniciando agora ou assim que é faixa roxa, marrom, tem que ter uma mentalidade já de faixa preta Por quê? Porque vai te ajudar muito a evoluir no jiu-jitsu Bom pessoal, o que eu quero dizer quando eu falo ter mentalidade de faixa preta? Assim, porque pra um iniciante, vamos supor, um exemplo Tá fazendo guarda, pra um iniciante só basta subir e raspar Ele só pensa isso Ah, eu tenho que subir aqui e raspar de todo jeito Não tá errado, mas tipo Pra um faixa preta, um graduado, ele pensa o quê? Não, aqui eu tenho que fazer essa pegada na calça Tenho que ajeitar meu quadril Tenho que sentar, raspar e me preocupar com o cara não passar minha guarda Ou então atacar meu pé, entendeu? Você vê que tipo, quem é mais experiente tem uma mentalidade diferente que é iniciante Ó, já tá iniciando agora, com o tempo vai desenvolver isso Mas eu só quero ver, desde o início você tem que buscar isso O armlock, eu tenho certeza que tipo, muita gente Sabe fazer o armlock Agora se eu disser ó, desenha a posição Explica cada pegada, cada fogo de quadril, cada ajuste até chegar na finalização Poucas pessoas vão saber Por quê? Porque quando elas fazem, elas fazem só o armlock Ela não, tipo, presta atenção nessa pegada Fugiu o quadril, dá pressão fechando as pernas Pra comandar o cara Essa é a metadada do faixa preta Faixa preta já conhece isso Porque você vê muitas vezes, uma luta de faixa preta Não amarrada, mas muito técnica Porque cada um sabe Não, se eu fazer isso aqui, ele pode fazer isso Eu tenho que me resguardar mais um pouquinho Atacar de outro jeito Porque ele não vai conseguir defender aqui Então se ele defender aqui Eu consigo defender e já é pra outra coisa Ficou meio embolado Mas é basicamente isso É um jogo de ataque e defesa Então essa coisa, tipo, você tem que fazer o quê? Desde que você iniciar hoje Se você já tiver com essa mentalidade De faixa preta, de graduado Você vai conseguir evoluir bem no jiu-jitsu Por quê? Pessoal, basicamente é treinar Muitas pessoas querem ver coisas no YouTube Assim, essas coisas de ver no YouTube É bom, mas tipo, é bom e ruim Porque muitas vezes você vê só o armlock Mas você não presta atenção Em cada posição que o cara tá fazendo O cara que faz o armlock, lá no vídeo Com certeza ele já tem uma noção boa Ou às vezes não Tá mostrando de qualquer jeito E você acaba aprendendo errado Então tenta perguntar Quando você tiver com uma dúvida Eu sei que todo mundo gosta de assistir na internet Conteúdo, né? Tá no meu canal Pra tentar melhorar seu jiu-jitsu Usa só como uma coisa pra lembrar Quando chegar na academia Aí você pergunta Tira a dúvida do seu mestre Explica a posição Mostra a posição que você viu Na internet pro seu mestre Que se... Aí vale orientar Não, esse cara sabe o que tá dizendo Ou então, não Esse cara que tá pecou nisso aqui Tem que ensinar isso aqui, isso aqui, entendeu? É nele que você tem que confiar Entendeu? No seu mestre Que tá lá todo dia Seu professor, seu mestre Que tá lá todo dia te ensinando Te passando as coisas É nele que você tem que tirar a sua dúvida Igual eu falei Muitas pessoas sabem Fazer um armlock Pô, no automático Mas não sabem Destrinchar toda a posição Mostrar, não Tem que fazer pegada aqui Fugir o quadril Pressão Travar o braço Jogar pra virilha Pra não machucar Esses são os pontos chaves Pra você ter uma mentalidade De faixa preta Você vê, tipo, pronto O próprio Hélio Esses caras, pô Eles estavam com uma mentalidade Muito acima no tempo deles O cara via uma posição de todo jeito Pô, até ver uns vídeos já Do Hélio Gracie É... Velhinho mesmo, tipo Com uma idade avançada E, pô, dava pressão Nos caras mais novos Por quê? Porque, tipo, ele já Juntou isso tudo A parte técnica Força Agilidade Mobilidade Mesmo tendo a idade que ele tinha Ele já tinha uma mobilidade muito boa Entendeu? Porque, tipo, o pessoal vê Ah, Jiu Jitsu não é só força Cara Bate na Jiu Jitsu sem força Não existe isso Jiu Jitsu é um equilíbrio de tudo Você tem que ter técnica Força Flexibilidade Agilidade Resposta rápida E o que é que você ganha isso? Treinando Tem que treinar, treinar Até a poção ficar no automático Pra quando, tipo, o cara, pô Deixou o braço Você já, pum Pegou um armilote O passo a passo já fica rápido Você nem vê quando pega a poção Então, essa é a chave Pra você evoluir, pessoal Tem que ter uma mente Acima de tudo Querer aprender Ter uma mente aberta Querer aprender E realmente pensar como faixa preta Não que, pô Faixa preta esteja certa e tudo Lógico, às vezes Um faixa branca que entra hoje Ele vê uma coisa diferente E, às vezes, dá certo Mas o faixa preto tem a experiência, pessoal Um faixa branca que tá entrando agora Não tem a experiência no faixa preta Então, muitas vezes A experiência no jiu-jitsu Quando você mexe e fala Não, essa posição é assim Porque se você fazer assado Vai dar errado Lógico Tem variantes Mas, pô O cara Você tá nem confiando no trabalho Do cara Você tá treinando com o cara E, por ele ter, tipo Vamos pô Um roxo, marrom, preta Ele já tem uma experiência boa Entendeu? Então, se você tá dizendo aquilo Tenta ouvir Porque, muitas vezes, tá certo Entendeu? Ele já passou pra essa mesma posição Que, às vezes, é uma novidade pra você Mas, pra ele, é uma coisa que, tipo Ele já viu muitas vezes Então, ele tem mais experiência que você Então, essa é uma coisa muito importante Pra você evoluir Assim, pessoal Mas, também Eu não tô dizendo pra vocês não Excluírem o seu pensamento Tipo O jiu-jitsu Ele é complexo Mas, ao mesmo tempo Ele é Não é tão difícil Como se você tá na guarda Você tem que passar a guarda, cara Do ponto A ao ponto B Não tem Ah, fazer É uma coisa que, também, pô Porque muitos grados 90% dos grados Você vai ver que não faz firula Assim, tipo Ah, querer passar a guarda Voando Querer, pô Fazer coisa muito mirabolante Porque Ele sabe que, tipo Muitas vezes Isso dá risco pra ele Então, ele prefere Naquele Firme Que vai dar certo Entendeu Então, tipo Com certeza Você vê poucas vezes Faixa preta Faixa graduado Já fazendo um Firula no tatame Por quê? Porque ele já tem essa experiência De saber que, tipo Não, eu vou fazer desse jeito Passo a passo Porque tem que mais Que dar certo Eu sei que muitas vezes O cara se empolga na competição Faz uma coisa bonita e tal Mas, na maioria das vezes O cara vai ensinar do jeito certo Na maneira correta Por quê? Porque é o que faz O que dá certo Porque, pessoal No jiu-jitsu Você não quer fazer uma posição 100% certa No março você vai fazer 90% Então, tipo Não tenta buscar o armlock perfeito O armlock é uma chave de braço Você vai fazer alavancas Que vai chegar no braço do cara E você vai finalizar ele Então, não tem muito segredo O jiu-jitsu é complexo Mas, ao mesmo tempo Ela é simples Por quê? O estrangulamento Você só precisa sufocar o cara Então, como você vê O amassapão Você pega uma faixa Ou a gola do cara E empurra Estrangulou Uma coisa simples Entendeu? Então, o jiu-jitsu é complexo Mas, ao mesmo tempo Ela é simples De entender Certo? Mas, acaba você Tipo, treinar Se dedicar Se dedicar Buscar a posição Aprender Pra estar sempre evoluindo Certo, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje Pra ter ajudado vocês Ter uma mentalidade de graduado Certo? Ter uma mentalidade aberta De faixa preta mesmo Que vai te ajudar bastante Quando eu digo faixa preta É ter uma mentalidade Tipo De querer sempre aprender Porque faixa preta Pô Muitas pessoas pensam Ah, chegou na faixa preta Parou Pessoal Nunca acaba a caminhada do jiu-jitsu Certo? Todo dia Faixa preta Tá aprendendo uma coisa Porque o jiu-jitsu é infinito Sempre chega coisa nova E tem que estar se reciclando Então, esse foi o vídeo de hoje Pessoal Espero que tenha gostado Pessoal Pra mais vídeos como esse Se você gostou desse vídeo Pra eu deixar mais vídeos como esse aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho É muito importante Fortalece muito o canal E motiva muito a fazer vídeo pra vocês Certo? Também todas as minhas redes sociais Instagram, Facebook Tá aqui na descrição Qualquer coisa Qualquer dúvida Manda o direct lá Que a gente vai estar conversando Então é isso aí Tamo junto Boa Tchau 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 Tchau